Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed Você é um empreendedor, vamos batalhar Agora estou seguindo um caminho Acho que para alguma caverna, não sei Acho que mais de repente tem uma caverna Não tenho certeza não, mas deve ser isso E acabei de vencer no último episódio O ginásio lá do Brock, no ginásio de pedra Aí eu voltei, dei uma instalada nos meus pokémons Para quê? Para porra nenhuma Porque agora já esse desgraçado já ficou envenenado Puto estou? Puto estou Mas vida que segue A água é parte de nós Na verdade não vou trocar Só vou trocar como agora, agora que vou trocar Esse desgraçado é ganhar XP Pelo menos uma XPzinha boa antes de morrer Que também eu vou usar ele muito mais na caverna Exceto pelo fato de Zubat Cara, isso que eu fico muito puto Que eu penso, ah caverna, vou meter os bichos lá de lutador Para deitar a porrada nos bichos de pedra Aí fica aparecendo o Zubat E o Zubat chega e usa Gush O vento lá, escroto Hum, que ataque merda que você usou, hein Seu otário, cliquei muito errado Não sei porque eu cliquei em diagonal Ah, mas ele vai morrer no próximo episódio No próximo, na próxima batalha mesmo Próximo turno Aí, otário Medio Só que porra, já não aguento mais tipos de Pokémon Porra, mano Só tem sempre esse mesmo tipo de Pokémon Eu odeio muito Os insetos de Eu sou muito microzinho, sabe Não tem muito inseto monstruoso Igual Porra, Digimon Tem uns insetos foda, tá ligado Tem uns insetos de 80 abraços Saindo laser Os caracal Aqui eu tenho inseto maneiro Bicho de 30 metros de altura Mas porra, os insetos daqui é tudo Parece inseto da vida real E eu, hein Eu tenho um antídoto, né Eu tenho um antídoto Vamos lá Pronto Meu macaco não está mais envenenado Eu vou lutar contra essa garota aqui primeiro Porque é mais provável que o cara Cara de baixo ali tenha Bicho de voadores E Voador não dá bem muito Com lutador, não Não se dá muito bem com lutador Olha, aguentou Lindorã Saudade de Lindorã Jovem ainda Gosto muito da Lindor Queen Ah, mano Eu joguei o antídoto no list Pelo visto Sofre com veneno Tô ficando cada vez mais fraco Pelo amor de Deus 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 Hum Para É, pelo menos vou conseguir matar ele Ela Desculpe Pela falta de respeito Com seu gênero Aí, ganhei 126 XP Em compensação Acabei Comer o segundo Pokémon Mais poderoso Tudo bem Vida que segue Ei, você não tá vestindo shorts O que é de errado Que, que Tô pelado Ou tô de calça Às vezes eu tô pelado Porque Essa barrinha aí Fica E realmente Na altura Pra não mostrar Minhas partes Eu vou usar o encarar Falei me matar logo E agora Vou deixar contigo Charmander Charmander não Larga o Chilcha Larga o Chilcha E Falta muito pouco Pra ele upar E evoluir Nem sabia Que faltava tão pouco Assim Vai matar Quase Ah, agora matou Achei que ia ganhar Bem mais XP Deixa eu pôr Level out Jovem Calvin Ah, o Larga o Chilcha Está evoluindo Oh, meu Deus Meus Meus parabéns Seu Larga o Chilcha Evoluiu para Charmeleon Não, mas ele Continua com o nome De Larga o Chilcha Ah, bom Deve ficar Extremamente Enfurecido Ah, vamos lá Vou continuar Isso aqui Porque mais pra frente Eu sei que tem um Tem um negócio ali De recarregar Você acha que me engana Mas você não me engana não Seu otário Eu não vou voltar Até a cidade Pra ficar lutando Pra recuperar meu HP Pra lutar contra a Caterpie Pelo amor de Deus Toma vergonha na cara E eu acho que a Miriam É braga Demais Ela derrotou bem rápido Aí acho que só falta Essa mulher só Ei, você me tocou Não Ick Não foi ei Foi Ick Aquela Sente nojo De mim Digglypuff A primeira que eu vejo Por aqui Ela Nesse Ela é tipo Normal Porque não existe Tipo Fada ainda É verdade Né Uma Chump Dá jeito Direitinho Muito De boa Nela Mas Também O laga Alticha Conselho Vamos seguindo Depois eu vejo Eu vou primeiro Recarregar E eu vejo O que tem De Especial Ali Os bicho Que tem Porra Por que eu não estou Correndo Ih Tem mais aquele Otário Ali pra lutar Voltar Na volta Na volta A gente Conta Vamos lá Vamos voltar Pra ver O que me Espera Primeiro Nesse mato Aqui Que eu acho Que são Coisas Diferentes Que aparecem Nesses dois Matos Espero Eu já Tenho Parniduran Macho Estraído Aquele Eu vou usar O golpe Karate Porque ele É veneno E deve Não Tem golpe Tipo Voador Que ridículo Nada a ver Ih É a primeira vez O bicho Foge É uma segunda vez O bicho Foge Eu vou Então Atacar De novo Com o golpe Karate Que eu acho Que ele não vai Morrer Não Morreu Opa Chama Jigglypuff Pô Mas eu acho Que qualquer Parada Que eu fizer Vai matar Ela Então Eu sou um animal Pô Botou pra dormir Vacilona Agora sim Consegui Diminuir O sangue Dela Depois de Muitas Vezes Dormindo E acordando E dormindo E acordando Pronto Já tem Uma Jigglypuff Finalmente Apareceu De novo Esse Nidoran Vamos ver Se o Garra De metal É muito Rui Contra Ele Tomara Que seja Não Foi Puta Que pariu Pelo menos Apareceu Outro Bem rápido Vou Substituir Pelo PJ Agora Vou Sparrow De pouquinho Pouquinho De Menino HP Dele Agora Vai Ficar Opa Lidoran Foi Pego Agora Vou Recarregar Meu HP E Ir Para Aquele Mato Da Direita Ali Ver O Que Mais Tem Para Me Oferecer Bem Aparentemente Lá Não Tem Nada De Novo Não Então Vou Finalizar Esse Episódio Por Por Só Recarregar Os Bichos Já Deixar Avisado Aqui Na Descrição Vai Estar Um Link Para Download Do Meu Save Da Aqui Desse Momento Junto Com A Ronda Deixar Tudo Organizado Então Só Ir Ali Embaixo E Baixar Porra E Vou Finalizar O Víde Por Aqui Quem Puder Dar O Suporte Larga O Like É Nóis Então É Isso Até O Próximo Víde É Nóis